Não existe evitar o útem para quem tem doença celíaca. Agora, isso é o básico do básico que qualquer um vai te falar para fazer. Agora, a gente precisa cuidar de forma mais profunda de você e do seu intestino de forma geral quando a gente fala sobre doença celíaca, tá? A doença celíaca é uma doença autoimune e ela é ativada pelo consumo de glúten. Diferente de outras doenças autoimunes, não existe um tratamento medicamentoso. O tratamento se baseia justamente na exclusão do glúten. Não tem como. Nesse caso, a medicina convencional mesmo, o médico gastroenterologista que fez o seu diagnóstico já vai falar o seu tratamento é excluir o glúten. Porque você está tendo um processo imunológico que está atacando o seu intestino. Está destruindo as velocidades intestinais. Então, o intestino é como se fosse, ele estivesse em cerdas, tá? Cerdas. Vamos pensar que cada dedo meu é uma cerda, como se fossem cílios. Escova de dente. Nas doenças autoimunes de forma geral, o que o glúten faz com o intestino de qualquer pessoa? Ele destrói as junções entre uma célula e outra. Então, é como se aqui tivessem costuras que unem uma célula intestinal e outra, que faz com que essas células fiquem bem juntinhas, bem grudadinhas. Quando isso não acontece, o glúten ajuda a cavar esses buracos. Beleza, isso vocês já me ouvem falar aqui constantemente. Mas qual que é a diferença da doença celíaca para as outras autoimunes? Ele não só destrói essas tight junctions, essas junções intestinais. A doença celíaca, ele... A grande diferença quando se olha um exame de imagem é que ele destrói as próprias velocidades intestinais. Então, é como se essas cerdas, elas fossem podadas. Então, é o que a gente chama de um intestino careca. Então, no exame de imagem, é como se muitas dessas cerdas fossem podadas. Aí fica uma, uma meio quebrada, uma na metade do tamanho, outras carecas. Então, elas achatam essas velocidades, elas podam as velocidades intestinais. Então, esse é o grande diferencial quando se vê ali num exame de imagem, por exemplo. Muita gente pergunta, dá pra ver essas fendas que você fala, intestino, em exame de imagem? Não, não dá pra ver. No caso da doença celíaca, esse achatamento das velocidades é possível de se ver num exame de imagem. A permeabilidade intestinal em si, que eu tô sempre falando aqui, não é possível ver. Tá bom? Então, o tratamento consiste basicamente em retirar o glúten que tá presente no trigo, no centeio e na cevada. A cevada também, ela dá origem ao malte, que é uma substância que é produzida através da fermentação. Então, o malte, tem gente que fala, você não fala do malte. O malte, ele é feito a partir da cevada. Então, a partir da fermentação da cevada, dá origem ao malte. Que é utilizada em cervejas, em chocolate, em biscoito, pode ser utilizada em outros produtos, tá? Então, a principal conduta, o mais básico é a pessoa tirar o glúten da alimentação. E aí, essa exclusão, ela precisa ser realmente radical. Não existe meio termo. Não existe evitar o glúten pra quem tem doença celíaca. Agora, isso é o básico do básico que qualquer um vai te falar pra fazer. Agora, a gente precisa cuidar de forma mais profunda de você e do seu intestino, de forma geral, quando a gente fala sobre doença celíaca, tá? Então, além dessa questão básica de tirar o glúten, é importante avaliar a presença de outras hipersensibilidades alimentares. Hipersensibilidades alimentares é o que talvez a maioria de vocês nomeiam como intolerância alimentar, tá? Mas o nome correto é hipersensibilidade, que é uma resposta imunológica também contra um determinado alimento. E pode ser contra qualquer alimento. Alimentos considerados bons e alimentos considerados não tão bons assim. Mas você pode ter uma hipersensibilidade alimentar a ovo, a, sei lá, a batata doce, a mamão. Existem muitas possibilidades de hipersensibilidades alimentares. Então, quanto pior tiver o intestino da pessoa, maior a chance dela ter um número grande de hipersensibilidade alimentar. E isso é muito comum quando a gente vê pessoas com doenças celíacas. Ela exclui glúten, mas mesmo assim não melhora tão significativamente dos sintomas. Por quê? Porque ela tem hipersensibilidades a outros alimentos, não somente a proteína do glúten. Não somente ao glúten que está presente no trigo, no centeno e na cevapia. E como que a gente avalia isso, tá? A gente pode fazer tanto um teste de um período de exclusão de uma certa gama de alimentos, com um teste posterior de reintrodução, avaliando os sintomas. E também existem exames em que é possível avaliar essas hipersensibilidades alimentares. São exames que têm um custo elevado, né? Que você retira o seu sangue e avalia ali 210, 220 alimentos. Então, você consegue ver se você tem uma hipersensibilidade grave, moderada, ou baixa contra esses mais de 200 alimentos, tá? Então, por exemplo, eu já peguei exame de pessoas com doença celíaca, que fizeram esse exame de hipersensibilidade e deu, assim, um resultado muito ruim. O que é um resultado muito ruim? Ela tinha muitas, mas muitas hipersensibilidades. Foi um desafio pra mim, montar um plano alimentar pra essa pessoa, como um desafio muito grande pra pessoa seguir um plano alimentar com tantas restrições. Mas quando eu falo restrição, é muita mesmo. Muita mesmo. Você nem consegue imaginar. Enfim. Mas isso acontece, é uma coisa que tá muito atrelada à doença celíaca. A gente vê que as pessoas com doença celíaca, muitas vezes, têm muitos sintomas ainda. Principalmente gastrointestinais. Por quê? Porque esse intestino tá muito destruído pelo processo autoimune, principalmente pelo processo autoimune específico, doença celíaca. Isso vai destruir ainda mais o intestino dela, mais do que qualquer outra autoimune. E isso favorece essas hipersensibilidades alimentares. Então, a pessoa começa a se ver com mais restrições alimentares, começa a ter aquela sensação de que tudo faz mal pra ela. Por quê? Porque ela tá com esse intestino totalmente destruído, e isso aumenta as hipersensibilidades alimentares. Mas a notícia boa é que isso é reversível. Essas hipersensibilidades alimentares, não necessariamente elas são pra vida toda. Então, elas podem ser revertidas, excluindo-se temporariamente esses alimentos, e depois testando gradativamente a reação do indivíduo a esses alimentos que excluiu. Então, isso pode ser feito de maneira exame, bioquímico, mas também pode ser feito por um período X, com alimentos X, que o profissional diz ali pra você excluir que tem a maior probabilidade de causar esses sintomas, tá? Então, é importante avaliar a presença de outras hipersensibilidades alimentares que não somente o glúten, tá? Tchau, 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 tchau.